Sofri tanta dor, humilhação e horror no cativeiro Rompe corrente, botei fogo na senzala Fui pra serra da barriga conhecer palmares Que era um sonho meu Rompe corrente, botei fogo na senzala Fui pra serra da barriga conhecer palmares Que era um sonho meu Vivendo num país escravocrata Colonizado e conservador Negros, índios e brancos Geram cidades quilombo E resistem mais de um século Com liberdade social Sem preconceito de cor Contra o poder da opressão Zumbi também sou eu Um guerreiro brasileiro entre milhões Construindo esta nação Contra o poder da opressão Zumbi também sou eu Um guerreiro brasileiro entre milhões Construindo esta nação Vim pro Brasil Porão de navio Negreiro Sofri tanta dor Humilhação e horror No cativeiro Rompe corrente Botei fogo na senzala Fui pra serra da barriga Conhecer palmares Que era um sonho meu Rompe corrente Botei fogo na senzala Fui pra serra da barriga Conhecer palmares Que era um sonho meu Vivendo num país Escravocrata Colonizado E conservador Negros, índios e brancos Geram cidades quilombo Laiá, laia E resistem mais de um século Com liberdade social Sem preconceito de cor Contra o poder da opressão Zumbi também sou eu Um guerreiro brasileiro Entre milhões Construindo esta nação Contra o poder da opressão Zumbi também sou eu Um guerreiro brasileiro Entre milhões Construindo esta nação Construindo esta nação Construindo esta nação Construindo esta nação Oi, Gisele, tudo bem? Oi, Milton Que timaço estar aqui contigo, hein? Nossa, só categoria Pois a Gisele está em estúdio Gravando seu novo disco Chamado Terreiros Gaúchos Amores Flutuantes São músicas com influência Da religiosidade afro-brasileira Muito forte aqui no estado Gisele A gente começou aqui Com Zumbi também sou eu Do Palmo Romeu Exato E um pouco do perfil do disco É isso, né? Falar dessa história Do povo afro-brasileiro Isso Desta coisa da miscigenação Da negritude Da força da religiosidade Aqui no Rio Grande do Sul E em todo o Brasil Mas aqui particularmente Pelo tamanho Pela extensão Dessa cultura Dessa religião afro E da umbanda também E são todas músicas inéditas Não gravadas Como é? Sim, são todas músicas Não gravadas Todas dentro desse espírito De religiosidade De amor Essa coisa transcendental Espiritualidade Homenageando entidades de luz É por aí que a coisa vai E muito amor, né? E compositores daqui Compositores de fora Como é que é? Sim, temos compositores de fora Do Rio Grande do Sul Mas a maioria daqui Nossa, descobri que tem muita gente boa aqui E a maioria daqui Sim Estou gravando A honra de gravar Giba Giba Marco Farias Otávio Segala O Henri Lentino Que o Henri Lentino Que está aqui Ele é o diretor musical E também o produtor musical Desse CD Enrique Conta um pouquinho para a gente De como é que foi então Todo esse projeto E está lá em estúdio Quem esteve gravando com vocês também? Então A Gisele Primeiramente É uma honra estar aqui mais uma vez A gente se conhece há alguns anos E a gente Além dessa atividade musical Nós somos os grandes amigos Graças a Deus Mas passou pelo estúdio Grandes músicos Como Giovanni Berti Maurinho Filho Luiz Mauro Filho Edu Saf E entre outros Claudio Sanders Jorginho do Trompete O próprio Ratão Também E Poxa Fazer som Sempre é muito bom Né bicho Então É o que eu gosto de fazer A gente está lá A gente Selecionou cada música Ouvimos várias músicas Eu e a Gisele Neste processo Foi muito gostoso Porque a gente ia lá Para a casa dela Bebia um vinhozinho Um vinho de esquina Pizzazinha E a coisa ia rolando Ia fluindo E graças a Deus Estamos aí Quase finalizando O Terreiro dos Gaúchos Amores Fluquantes Bom Vamos de mais uma música Então Mar Do Marco Farias Por favor Vamos lá